Olha a cara do malandro. Eu sei que foi você, eu sei, eu vou te pegar porque você estragou o chinelo. Você gosta de estragar chinelo? Mais um pra conta, né? Você acha bonito fazer isso? Hum? Hum? Me explica. Eu comprei aquele chinelo, mas o outro era de brinquedo, era de mentirinha. Ninguém usava aquele chinelinho. Agora esse, esse daí, esse daí eu não dava, né? Hum? Nem olha, né? Nem olha, né? Teimosinho. Agora é mais um brinquedinho pra conta, né? Ai, fica com ele, então. Fazer o que? Já era, né? Tá.